Hello, babies! Hoje eu vim gravar pra vocês um tutorial que me pediram lá no Instagram, que é um delineado gráfico vermelho que eu fiz esses dias. Como eu fiz meio na pressa, eu acabei não gravando. Mas cá estou agora e vou fazer o passo a passo aqui junto com vocês, completinho. Vou fazer a pele, o olho e espero muito que vocês gostem, tá? Então, bora lá pro vídeo! Vou vim limpando com esse tônico. Cadê? Foca, baby! Com esse tônico aqui. A pele limpinha, agora eu vou vim com este hidratante da Nivea. Vou usar esse pincelzinho aqui do Fiber pra espalhar bem. E pode hidratar bem a pele, gente. Hidratação não quer demais. Quer dizer... Depende, né? Agora eu vou vim reforçando a hidratação da minha pele com esse óleo hidratante aqui. Cadê? Dando a Paula Marçal. E eu vou passar ele só aqui nessas áreas onde craquela mais a base, né? Bem pouquinho mesmo, gente. Não precisa passar muito, não. E venho espalhando aqui. No cantinho do nariz, no meu blote de nele. Nas minhas olheiras e na pálpebra. Feito isso, vou vim com este primer da Bruna Tavares, que é o BT Blur. Vou vim com esse pincelzinho aqui, do Fiber menorzinho. E vou concentrar aqui ele mais no meu nariz mesmo, onde tem uns poros mais dilatadinhos. Depois do primer, vou vim com este fix aqui da Lube Rose, que é o Glow. Perfect Glow. Pra dar uma voa fixada em tudo aqui, que é o meck que eu preparei. E a maquiagem fica intacta, então não pode passar bastante. Antes da base, vou vim com um pouco de iluminador líquido. Vou usar este aqui da Bruna Tavares também, na cor Champagne. E vou passar um pouquinho, assim, aqui no meu rosto. Coisa pouca, sabe? E vou espalhar aqui com esse... Gente... Acho que eu vou agirar em tudo. Tá ótimo, né? Porque, ó... O meu menino tá demais. Mas, enfim, agora eu vou vim com esta base da Mari Maria. Uma das minhas favoritas da vida. Essa é a cor Beige Médio. E eu venho aplicando ela direto aqui, já no verde. Gente, tanto que essa pele tá brilhando aqui, pessoalmente... Jesus Cristo! Acho que eu exagerei mesmo. Coloquei, né? De corretivo, eu vou usar esse aqui da Dalla, que é a cor 2,5. Vou passar só abaixo dos olhos mesmo. Pra dar uma iluminadinha. Agora, com o sujinho da esponja, eu vou vim aqui no meinho do nariz, no queixo e aqui, ó, no centro da testa. Nada muito, mas nada pra um pouco também. Pra fazer o contorno, eu vou usar esse aqui da Tracta, tá? É o Médio 02, a cor dele. E eu já venho pegando ele com um pincelzinho aqui, pra não ficar muito marcado. Que aí eu já vou, ó, aplicando e esfumando também. O nariz é a mesma coisa, só que vou usar um pincelzinho menor. Agora, o pó, eu vou usar esse pó banana aqui da Zanf. Pego com essa esponjinha aqui, bem fofinha, e venho só depositando aqui, ó. Enquanto cozinho um pouco esse pó aqui na minha cara, eu vou já fazer o contorno em pó. Vou usar esse pó da Mahave, na cor 0,5. Já aproveito com o pincel, assim, de esfumar menor e já venho também contornando aqui o meu nariz. Gente, acho que eu exagerei um pouco, né? Bastante, um pouco bastante, na verdade. Pra suavizar o restante e tirar esse pó banana, eu vou vim com esse pó da Vult, na cor 04, que é da minha cor. Pra não ficar tão esbranquiçada ali a pele. O blush eu vou usar este daqui, que é o meu queridíssimo, né, da paleta da Louis Ansi. Eu gosto de usar esses dois últimos aqui. Bem chineladinha mesmo, tá? Na pontinha do nariz também, fica bem rosinha, eu gosto. E um pouquinho aqui. Nesse do iluminador eu vou vim com um pouco de água termal, vou usar essa daqui da Ruby Rose. Pra, né, grudar tudo aqui na pele. Enquanto vai terminando de secar aqui, eu vou dando uma corrigida na sobrancelha. E eu vou usar essa pastinha de sobrancelhas da Avon, na cor castanho médio. Eu vou fazer só a base aqui mesmo, da sobrancelha. E já venho com essa máscara pra sobrancelhas aqui, da SP Colors. Na cor 02. E venho penteando aqui, todos os perninhos bem pra cima. O iluminador que eu vou usar é esse aqui da Dylos, que é o Faces da Lua. E a cor dele... Não consigo enxergar, a cor 4. Ele tá todo quebrado, então eu tenho que ir abrindo o maior cuidado, que faz uma sujeira. E... Olha isso, menino. Esse iluminador... Uhum. Tudo pra... Aqui na ponta do nariz, né? Agora é a hora que complica, que é a hora do delineado, então vamos lá. Nem é tão difícil, gente. É bem... É bem tranquilo, na verdade, de fazer. Pra fazer esse delineado, eu usei, pasmem, o batom vermelho. Esse aqui da Latica. Que é a cor... 20. E pra fazer ele, eu vou usar um pincel assim, tipo, bem fininho. Bem fininho mesmo. Bem preciso. Eu vou começar aqui, né, pro puxadinho aqui. Venho no final do olho. E vou em direção da sobrancelha. Bem grandinho, né? Antes de puxar o delineado, eu vou fazer essa parte aqui pontudinha da frente. Então, eu venho bem aqui no comecinho do olho. E puxo. Ó. Assim. Aí, já venho ajeitando. Puxando pra cá. Ai, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui. Puxo um pouco pra cá. Puxo um pouco pra cá. Ó. Bom, pra puxar o delineado agora, eu vou vim daqui de dentro. Aqui, seguindo esse risquinho. E seguindo também o desenho do meu olho. A voltinha. E faço a volta do delineado. Faço todo o contorno primeiro, antes de preencher. E agora, vem o preenchimento. E... Do delineado pronto. Do delineado pronto. Agora, vamos passar um rímelzinho pra colar os cílios postiços. Vou usar esse aqui, da Avon. Eu espero que eu gostei dele, assim, só com rímel. Eu acho que eu vou deixar assim. Bem naturalzinha. Vou passar um lip tint. Esse aqui é o da Miss Lari. E vou vir com esse gloss aqui, da Ricoste, por cima, pra dar um, né, um brilho, um glow. E tá pronta, gente. A maquiagem é essa. Super simples, né? Não é difícil de fazer. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Então, não se esquece de clicar em gostei, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, compartilha. E me acompanha lá no Instagram, pra você ficar sabendo ali, né, de primeira mão sobre tudo. E é isso, gente. Um beijo e até os próximos vídeos.